O Ministério Público do Rio solicita à Delegacia de Homicídios da Capital novas diligências na investigação da morte do congolês Muise Cabagambe, espancado até a morte em um quiosque na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O MP deu prazo até o dia 28 de fevereiro para a Polícia Civil apresentar os autos. A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio afirma que os novos trechos divulgados das câmeras de segurança revelam ao menos mais duas pessoas que podem estar envolvidas na morte do jovem de 24 anos. Segundo a OAB, o que se viu até o momento foram trechos cortados e vazados de um vídeo de mais de três horas de duração que faz parte do inquérito da Delegacia de Homicídios da Capital. A Polícia Civil, em nota, afirmou que a íntegra do vídeo apresentado à família não sofreu qualquer tipo de edição. Em um novo depoimento, o dono do quiosque Tropicalia, Carlos Fábio Muise, revelou que um dos agressores, o Belo, mandou uma mensagem para ele perguntando se as câmeras de segurança estavam funcionando. Carlos disse que ficou desconfiado e disse que os aparelhos não estariam gravando. Belo não trabalha no Tropicalia, ele é vendedor da barraca Jean Bola de Ouro, que fica ali próximo ao quiosque, ali na areia. Carlos disse que algumas horas após o contato, ele e sua mulher foram até o local, mas ninguém estava lá.